Olá, boa noite. A internação compulsória de dependentes químicos em discussão pelo país afora divide opiniões de especialistas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a medida não é a mais eficiente para se lidar com o problema do vício. Os decensores da internação apontam que as leis em discussão sobre o assunto visam criar ferramentas para facilitar o atendimento aos dependentes, a partir de uma avaliação da gravidade do fato. Em Porto Alegre, o assunto também tramita na Câmara Municipal. A proposta sugere internação compulsória, desde que com o aval de uma junta médica. A expectativa é que o projeto deva ser votado ainda no primeiro semestre deste ano. Para falar do tema, estamos frente a frente hoje com o autor da proposta e também presidente do Legislativo da Capital, o médico vereador doutor Tiago Goulart, do PDP. Além deste assunto, vamos também tratar de outros temas em pauta na Câmara de Porto Alegre. E para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas convidados. Raquel Duarte, repórter do site Sul 21, Gabriel Jacobson, repórter da Rádio Guaíba e Gustavo Zevedo, editor do portal Terra. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVA e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e também aos domingos somente pela TVA. Boa noite, vereador, boa noite, presidente. E a primeira pergunta não poderia ser diferente justamente sobre a questão da internação compulsória. Há quem garanta que isso possa ser uma medida de limpeza da cidade em função dos eventos que Porto Alegre vem a sediar, como, por exemplo, a Copa do Mundo. E dessa forma também, onde colocar essas pessoas na medida que a junta aponte que elas não têm condições mais de ficar pela rua ou ficar em casa. De que forma o senhor vê isso e como é que o senhor sustenta essa proposta que é no mínimo polêmica, não é? Boa noite, é uma satisfação estar com vocês aqui. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente pretende com esse projeto é dar uma alternativa de tratamento para essas pessoas. Então, não é de nenhuma forma ir às ruas buscando pessoas que estão agudamente utilizando a droga, mesmo que ela seja o crack, não é utilizar isso de forma coerciva, de forma a limitar o direito de viver às pessoas, mas é profundamente dar uma alternativa de tratamento para as pessoas. O que a gente tem vivenciado, eu que trabalho como médico há 16 anos, na rede pública de saúde do município, principalmente nos bairros mais periféricos da cidade e mais vulnerabilizados, mais fragilizados da cidade. O que eu observo é que a gente acaba atendendo esse paciente no posto de saúde, acaba indicando a esse familiar e a esse paciente que nos procuram para ir até um pronto atendimento, um pronto atendimento que tenha essa expertise, atendimento psiquiátrico. E aí, ao chegar lá, já é difícil para o familiar levar esse paciente lá. E aí, ao chegar lá, o que a gente observa é que o médico, mesmo observando a necessidade de internação desse paciente, ele acaba não tendo conforto jurídico para fazer isso. E acaba pedindo para que esse familiar vá até a defensoria, até o defensor público para judicializar essa internação. E o que acaba não acontecendo, porque muitas vezes esses pacientes, esses familiares acabam procurando a defensoria pública, a defensoria pública que presta excelente serviço à nossa comunidade, assim como o Ministério Público, mas está exacerbada de processos, está exacerbada de afazeres. E muitos acabam entendendo, muitos defensores acabam entendendo que só podem iniciar a ação à medida em que houver um processo prévio de interdição desses pacientes. Então, aquela internação que deveria ocorrer naquele momento, que aquele era o momento ideal para ocorrer, para o melhor tratamento deste paciente, essa internação acaba não ocorrendo. Acaba o defensor público ou iniciando um processo de interdição, que vai levar de três a cinco meses, que vai estigmatizar o paciente, que vai estigmatizar aquela pessoa e que vai acabar não tendo resultado prático. E essas pessoas acabam ficando aí sem tratamento. Essa é a grande verdade. Presidente, para que esse projeto dê certo, precisa de uma convergência de poderes. Justiça, Estado, seja a Prefeitura ou Estado, todas as áreas que convergem para isso. Como é que o senhor pretende juntá-los, unir essas forças, já que é um projeto polêmico, há divergências? Como converger para que esse projeto... É um projeto difícil, com toda certeza. É um projeto difícil da gente avançar, mas a gente tem feito essa costura. Primeiro, uma costura técnica. Então, nós estamos, provavelmente, quinta-feira, nós devemos celebrar com a Associação Brasileira de Psiquiatria um convenhamento sem ônus para a Câmara Municipal, no sentido de nos dar um amparo e o resguardo técnico necessário, até para fazer as modificações que, porventura, o projeto necessitar. Nós não temos nenhum momento, queremos ter o condão de ser donos da verdade. A gente está aberto a fazer as correções que a sociedade civil organizada, que os órgãos públicos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, entender que forem necessários, mas a gente acredita que possa avançar nisso. Então, nós temos feito costura com o Ministério Público, principalmente com foco na promotoria de direitos humanos, o doutor Mauro Souza, é quem tem sido interlocutor e tem nos auxiliado, com o Tribunal de Justiça, basicamente com o desembargador doutor Túlio Martins, que tem nos ajudado também a fazer, modelar melhor o projeto e, claro, com o respaldo técnico e o amparo técnico da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. A gente acredita que, com tudo isso, possa construir um instrumento, porque, na verdade, esse projeto não está isolado, não está perdido no mundo. O ano passado, nós aprovamos na Câmara de Vereadores, com unanimidade, e foi sancionado pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, o projeto de um centro integrado de combate à drogadição. Que a gente possa, num equipamento de saúde, isso é importante, que num equipamento de saúde a gente possa tratar esse problema e convergir para prevenção, tratamento e ressocialização, convergir todos os esforços públicos nesse sentido. E poder lá, de forma transversal e multidisciplinar, ter as diversas secretarias atinentes ao tema, seja a Secretaria de Assistência Social, seja a Secretaria de Educação, seja a Secretaria de Trabalho e Emprego. A nossa sugestão, para que isso saia do papel, é que seja no Hospital Presidente Vardas, que tem espaço para isso e tem expertise para isso. Então, que lá nós possamos modelar isso e que, a partir desse centro integrado de combate à drogadição, a gente também possa ter um instrumento, porque não adianta criar o centro, criar toda essa conjuntura, formar essa rede que em Porto Alegre hoje não está colocada. Nós temos experiências isoladas no combate à drogadição, mas nós não temos uma rede efetiva. Formar essa rede saúde sem ter um instrumento. Esse instituto, esse instrumento, volto a dizer, é uma alternativa para que as famílias e os profissionais de saúde possam poder internar uma pessoa que não está no juízo, no seu juízo completo, não está completamente, as faculdades mentais delas, não estão completamente conectadas, digamos assim, para ter esse instrumento para poder ajudar essas pessoas. Esse é o objetivo. Mas, Verda, não seria então mais fácil se aplicar na rede e ampliar o que já se tem hoje, por exemplo, os CAPs e, enfim, a rede de saúde pública? Porque esse é o argumento, por exemplo, do Conselho Federal de Psicologia, o senhor mencionou o de psiquiatria, né? Mas o de psicologia é contrário, por exemplo, a projetos como o do senhor, que também tramitam há tempo no Congresso Nacional. Agora, recentemente, o deputado federal Osmar Terra apresentou um caminho, mais ou menos, na linha da sua proposta. E eles são contrários, eles consideram aí um retrocesso por já existir vigorando no país uma lei, nesse sentido, que é tanto a Lei Nacional de Drogas como a lei da reforma psiquiátrica, que prevê a internação compulsória, a internação assistida já no país, né? Então, o senhor não vê que talvez seria melhor aplicar e investir para ampliar a rede que já se tem para fazer o tratamento, por exemplo, desse usuário que está sem, enfim, essas faculdades mentais e, ou ainda, entrar num debate que seria necessário também, que é descriminalizar, talvez, as drogas, não sei qual é a sua opinião sobre isso, porque a Organização Mundial de Saúde fala que o que se gasta mais no país é com o tratamento para drogas lícitas, que seria o álcool, né? A mais prejudicial para a população e não as drogas ilícitas, que seria o crack, por exemplo. Até o Conselho Federal de Psicologia também diz que não existe uma epidemia de crack, enfim. O que o senhor pensa sobre essas posições contrárias? Eu sou completamente contra a descriminalização das drogas. Acho que isso é um ponto importante. Inclusive o álcool? Inclusive o álcool. Inclusive o álcool. O que a gente observa na vivência médica, na prática, lá na ponta, é que o álcool e a maconha são as portas de entrada para todo esse processo. As crianças, os jovens, começam a consumir álcool com 11 anos, né? E maconha muito cedo. A maconha, principalmente, porque no entorno das escolas, os caficantes utilizam o pitico, que é aquela maconha misturada com cocaína, para fidelizar o cliente. Então, eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu sou contrário à descriminalização das drogas. Eu acho que as propostas, elas não são excludentes. Eu acho que nós temos, sim, que ampliar a rede de atendimento de CAPES. Nós temos uma debilidade muito grande disso no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e no país como um todo. Nós temos uma grande dificuldade com isso. Mas nós temos pacientes agudamente enfermos que precisam de um período inicial, pelo menos, de desintoxicação em um ambiente fechado. Eles estão atentando contra a sua vida e estão atentando contra a vida dos outros. O crack está vinculado, pode não se ter uma... Depende do que se considera epidemia. Eu considero epidemia quando, lá no DML, onde eu trabalho, agora licenciado, mais de 90% dos crimes que ocorrem mortes, que chegam ao DML, tem vínculo com o crack. Eu considero isso uma epidemia. Então, o comportamento violento está vinculado à droga e, principalmente, nela, no país, o crack. Na realidade, como é que funcionaria um exemplo prático? Por exemplo, o vizinho percebe que a pessoa da sua rua, enfim, morador, é dependente químico, utiliza o crack e vem provocando alteração, enfim, fica perambulando pela rua. A partir daí, ele acionaria um 156 e uma junta iria até a rua, a família entraria em contato. Do ponto de vista da viabilidade do projeto, como é que se daria de forma prática? Caso concreto, prático. A mãe procura o posto de saúde levando o seu filho, que passou... Isso eu estou citando um caso que aconteceu há 15 dias atrás. que ela deixou acorrentado por 10 dias em casa, porque o indivíduo estava numa fissura, ele estava espiado, como diz na gira do traficante, ele estava surtado. Normalmente, esses indivíduos espiados, o que está surtado, eles estão dentro daquelas questões vinculadas a tragédias familiares. Ou eles acabam morrendo ou matando o pai ou a mãe. Então, exemplo clássico, essa mãe procura o posto de saúde levando o seu filho e o profissional do posto de saúde, seja ele médico, enfermeiro, dêem a necessidade da internação e encaminham até o centro, no caso da zona sul, é o PAX, o centro de atendimento psiquiátrico, é o pronto atendimento da cruzeira, funciona assim, na zona norte, o centro de saúde do IAPI. E lá, esse profissional, com essa autonomia, encaminha esse paciente para a internação. Esse é o caso clássico. Mas, vereador, os índices de recuperação não são muito menores quando as pessoas são forçadas à internação? Olha, o que a gente tem visto é que com o CRAC tem ocorrido um fenômeno muito importante. Os índices de recuperação são muito pequenos. São muito pequenos. Eles aumentam gradativamente conforme o tempo de internação. Então, num tempo maior, nós temos conseguido um sucesso um pouco melhor. Só que é claro que esse tempo não vai poder ser todo, por exemplo, num ambiente hospitalar, um indivíduo fechado. Mas, pelo menos inicialmente, isso tem que ocorrer em função da grande dependência física que acaba tendo a droga. Então, o que a gente tem previsto nessa situação é que nós possamos ter centros de reabilitação com atendimento hospitalar em torno de 20 dias. Como, por exemplo, o que já se tem no CDQIM, ali no Hospital Parque Belém. Como já se está iniciando esse processo lá no Hospital Antigo Hospital Luterano, ali regido pelo Hospital de Clínicas. Como já se tem lá no GHC. Então, um atendimento em torno de 21 dias. E depois, aí, por isso a necessidade do centro integrado de combate à drogação para formar efetivamente a rede. E depois se ter aí fazendas, equipamentos, ou até os próprios CAPs que possam fazer esse acompanhamento que normalmente leva em torno de nove meses, pelo menos nove meses. Mas o índice de recuperação com o crack, infelizmente, tem sido muito pequeno. Mesmo com todas essas medidas. Agora, ele é praticamente nulo, ou ele é nulo se a gente acabar não fazendo nada. E por que as organizações de saúde, a maior parte delas, os organismos todos, não recomendam a internação compulsória com a Organização Mundial da Saúde, a ONU, em seus trabalhos sobre drogas? Por que esses grandes centros de pesquisa a respeito não indicam essa postura ou indicam em último caso? Eu acho que o que nós observamos é que nós não temos, em muitos desses locais, a gravidade do problema que ele se apresenta no país. nós estamos com mais de 90% das mortes violentas vinculadas ao consumo de crack. Então, realmente, eu acredito nesse processo. Eu acho que só uma... A internação é a alternativa que esse paciente acaba tendo. E nós temos diversas situações que mostram isso, até do indivíduo que foi internado compulsoriamente, que aí a mãe fez todo o processo com toda dificuldade judicial e acabou internando o indivíduo compulsoriamente, o depoimento dele no dia da internação, e ali, seis, oito meses depois disso. Que ele, inclusive, nem se reconhece muitas vezes no vídeo. Eu discordo desse dado. Eu acho que a internação é a alternativa que se tem. Não se tem outra possibilidade. Eu não vejo outra perspectiva para esse paciente agudamente enfermo que, muitas vezes, vai estar tentando contra a própria vida ou contra a vida de algum familiar ou de outra pessoa da sociedade. Então, essa é a nossa vivência que tem mostrado isso. Outras experiências não têm protegido dessa forma as pessoas. Tanto aquelas pessoas que são vítimas da violência desse indivíduo drogado, quanto o próprio indivíduo drogado. Eu coloco a questão da drogadição, do uso agudo, principalmente do crack, que é o que a gente fala mais aqui, eu coloco como aquela pessoa que está em surto psicótico tentando suicídio. Eu acho que nós estamos tratando com indivíduos que, na sua psique, estão muito parecidos. Então, a gente precisa, infelizmente, de uma medida mais aguda nesse sentido, para ajudar essas pessoas e ajudar esses familiares. O Estado de São Paulo foi um dos pioneiros nesse processo. O senhor conheceu, foi lá conhecer todo esse encaminhamento que foi feito pelo governador Alckmin. E o senhor apoia o modo como foi feito? Eu discordo da forma como foi feito. Assim como eu, solidariamente, discordo de alguns tópicos do projeto de lei do deputado Ismarterra. Eu acho que não é essa tônica que nós queremos empregar em Porto Alegre. Em Porto Alegre, a tônica é dar alternativa para a família, dar alternativa para o profissional de saúde, principalmente o médico que atende esse paciente, para ele ter o conforto jurídico, que eu tenho usado muito essa palavra, para poder ajudar essas pessoas. O que tem acontecido hoje é que, muitas vezes, os meus colegas têm muita dificuldade nisso e acabam, até em função disso não estar normatizado, não estar regulamentado, acabam não internando essas pessoas mesmo quando há necessidade. O senhor discorda do tópico do projeto de lei do Ismarterra sobre a criminalização do usuário? Na sua política, por exemplo, seria separado? Apenas as pessoas que estão independentes mesmo seriam internadas com o funcionamento? Ou quem fosse pego com maconha, por exemplo? Não, eu contribuindo. E o uso da força, o uso das forças policiais para que se efetive a internação? Esses tópicos, realmente, a gente não concorda, a gente não coaduna com eles. E não está na nossa alçada, não é a nossa competência legislar dessa forma. A gente não tem, no Legislativo Municipal, competência para legislar sobre matéria penal. A nossa função aqui, frente à gravidade do problema, que eu discordo que seja um problema menor, nós somos dois grandes problemas em saúde pública, em Porto Alegre, no Estado, no país. O primeiro é a drogadição e o segundo é a falta de acesso para as pessoas poderem fazer o efetivo planejamento familiar. É outro problema e que muita gente fecha os olhos para isso. Então, eu discordo desta forma e desta forma ostensiva a que está sendo tratado o tema, mas eu acredito também que nós precisamos, no âmbito da saúde, dar uma alternativa e uma forma de poder tentar tratar efetivamente esses pacientes. O que não está acontecendo hoje. Hoje, esses pacientes não estão sendo tratados. Hoje, nós estamos jogando uma gota d'água no oceano. E nós não temos nenhum esforço público de tentar mobilizar para se tratar isso. Ah, mas o senhor tem certeza de que vai dar certo? Não tenho certeza. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tentar de alguma forma, porque senão nós estamos caminhando para um aumento geométrico desse processo de drogadição. Deve ser votado agora, ainda nesse mês, ou a tendência vai para junho? Nós queremos construir, de certa forma, se não um consenso sobre todos os artigos, nós queremos construir um mínimo comum dentro do projeto e poder avançar com relação a essa legislação. Então, a minha ideia é que a gente possa votar até a metade do ano, quiçá no início do segundo semestre, mas, como vocês disseram bem, eu tenho muito respeito pela Câmara e pelo Parlamento Municipal, a gente precisa amadurecer a ideia, as ideias, a gente precisa construir um consenso, senão a gente leva a votação e acaba sendo derrotado. E eu tenho bem essa visão, porque eu não me canso de dizer que, nos últimos oito anos, eu fui o primeiro presidente que foi eleito pela unanimidade dos colegas. Então, a gente tem muito respeito pelas posições divergentes dos outros vereadores, mas, sem dúvida nenhuma, a gente quer pelo menos um mínimo de consenso que é conseguir construir. Governadora, uma questão aí envolvendo, não sei se a sua política, esse projeto se prosperar, prevê a questão de contar com as comunidades terapêuticas para tratamento dessas pessoas que vão ser internadas. Eu sei que o senhor esteve numa audiência, como o dono da Deus, enfim, e uma das críticas do Conselho Federal para ser contra medidas como essa é justamente o mercado que acaba se gerando nessa política de comunidades terapêuticas, um mercado paralelo em nome da fé para recuperar as pessoas que precisariam de tratamento de saúde. Qual é a sua opinião? Olha, sabe que eu acho que nós precisamos olhar as comunidades terapêuticas de outra forma. Eu acho que o governo federal tem olhado mal isso, o governo estadual tem olhado mal isso, e o governo municipal tem olhado mal isso. As comunidades terapêuticas, elas podem ser um instrumento importante de recuperação. Claro que tem que se dar estrutura, claro que se tem que dar um mínimo acompanhamento técnico, um mínimo suporte técnico, com um psicólogo indo lá uma vez por mês, psiquiatra fazendo uma monitoração, terapeuta ocupacional de alguma forma ajudando, mas elas podem ser um excelente instrumento. Eu tive há cerca de duas, três semanas em São Borges, e lá eles têm uma experiência fantástica no que se refere a uma comunidade terapêutica, uma comunidade terapêutica subsidiada por três empresas da região, e que acabam dando todo esse suporte. Então, eu acredito bastante nisso, eu acho que não é feio. Claro que o Estado deve ser laico, claro que cada um de nós tem a possibilidade e deve poder escolher a sua religião, de ter a sua religiosidade, mas não se pode cercear também o direito das religiões, seja ele pastor evangélico, seja ele muçulmano, seja ele católico, seja ele espírita, seja ele de religião áfrica, não pode se cercear essas comunidades de darem uma alternativa tecnicamente correta, claro que tecnicamente correta, mas de darem uma alternativa para tratamento da sociedade civil. Então, eu acho que não se deve ter preconceito com isso, eu acho que está se tendo preconceito com as fazendas terapêuticas, eu acho que para melhor tratar as pessoas, a gente deve se despedir disso. O senhor acha que existe preconceito contra os usuários de drogas? E daí eu já aproveito e incremento a pergunta, usuário de álcool, por exemplo, que eu acho que é a droga mais consumida no país, sofre o mesmo preconceito do usuário de maconha, cocaína, crack, loló, enfim. Só para lembrar que o álcool é uma droga vendida deliberadamente, se a gente fosse entrar nessa discussão de... É, mas criminalizada, principalmente na situação de dirigir, após ter ingerido qualquer quantidade de álcool hoje, o que fez a legislação nacional. Mas ela faz parte da cultura nacional, inclusive, boa parte do que se pensa do brasileiro, é um brasileiro bebendo cerveja na praia, o estereótipo, o rótulo. O senhor bebe, virador? Eu bebo, eu bebo. Como diria o Jânio Quadros, eu bebo porque é líquido, tipo sólido com meloia. Eu bebo, eu bebo socialmente, eu bebo. Mas eu acho que as outras drogas, elas têm um condão um pouco diferenciado. Elas têm um condão de alterar a psique do indivíduo. Ah, mas o senhor é contra qualquer droga? Depende. Por exemplo, morfina para paciente terminal de câncer, ou para paciente que está com muita dor, agora, ela tem que ser administrada. Benzo de azepínico para idoso que não dorme e que tem muita dificuldade, tem que ser administrado. Álcool socialmente, sem dirigir, pode ser utilizado? Maconha socialmente, sem dirigir? Eu não coaduno exatamente pela outra situação, porque daí não é um uso social. A maconha, a gente sabe. E eu também não advogo o uso do cigarro. Está aqui alguém que não advoga o uso do cigarro. Eu acho que nós poderíamos, sim, de certa forma, criminalizar em algumas situações. Por exemplo, fumar em ambiente fechado. Eu, junto com o vereador Beto Meixe e com o vereador doutor Raul, no âmbito municipal, nós queríamos proibir totalmente o uso do cigarro em ambiente fechado. Então, está aqui alguém que tem coerência nesse aspecto. Mas a maconha, ela tem uma questão, a cannabis, e ela altera o comportamento do indivíduo. Assim como as outras todas drogas. Mas ela tem uma atuação direta no sistema nervoso central. E como eu falei anteriormente, ela via de regra, em todos os estudos que são feitos, no mundo afora, ela tem sido o início dessa escada, dessa longa escada que leva ao consumo abusivo. Se eu for pego com 10 caixas de Rivotril em casa, o Rivotril também provoca alterações fortes e vai causar um dano bastante sério em mim. Isso deveria ser crime também, então? Essa pessoa deveria se tornar uma criminosa na frente da sociedade por estar utilizando uma droga que altera a sua percepção? Se ela está usando contra indicação médica, sem necessidade para o seu uso, ela está fazendo um uso irregular dessa indicação. Mas deveríamos criminalizá-la? Essa é a questão. Não me parece que deveríamos criminalizá-la. Agora, se ela adquiriu essa substância, se ela adquiriu essa substância de forma irregular, de forma não correta, e acabou ludibriando e enganando a quem a forneceu, bom, ela está realmente incorrendo em irregularidade. Chegamos assim ao final do primeiro bloco. Vamos a um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, doutor Tiago Duarte, do PDT. Também estão aqui no estúdio, hoje, os jornalistas Raquel Duarte, repórter do site Sul 21, Gabriel Jacobson, repórter da Rádio Guaíba, e Gustavo Zevedo, editor do Portal Terra. Presidente, quando se fala que a Câmara de Vereadores existiu na boa parte das discussões para a colocação em nomes de rua, homenagens em traças, e que não se torna efetivamente amplo esse trabalho do Legislativo Municipal, como é que o senhor reage a essas críticas, muitas vezes, que vêm da sociedade, e de que forma o cidadão, o eleitor, pode compreender o papel do Legislativo Municipal na sua vida, no dia a dia? Eu reajo, o primeiro impacto que eu tenho quando tu me fala isso, é dizer que a Câmara de Vereadores é um reflexo fiel da sociedade. Então, o que a Câmara acaba discutindo, o que a Câmara acaba tendo de opiniões, ela é o que a sociedade tem de opiniões, e o que a sociedade acaba discutindo. Então, o mesmo percentual de pessoas boas que tem na sociedade, nós temos na Câmara. O mesmo percentual de pessoas trabalhadoras que nós temos na sociedade, nós temos na Câmara. Então, esse é o primeiro impacto que eu tenho enquanto me colocas isso. A segunda questão, com relação às homenagens, é que eu acho que essas homenagens são importantes para a coletividade. À medida em que são pessoas, ou são entidades, ou são grupos que têm alguma mensagem a trazer de retorno para a sua comunidade. Elas têm, a partir dessas ações, elas têm reconhecimento dos seus representantes. Então, essas homenagens, elas são importantes. E são importantes... Bom, mas o senhor concorda com todas as homenagens? Não, tem homenagens que eu não concordo. Mas que eu, democraticamente, e como presidente, eu não posso deixar de entender e acolher as opiniões diversas à minha. É aquela velha situação. Eu posso não concordar com as suas opiniões, mas eu, democraticamente, eu tenho que respeitá-las e tenho que me colocar ao lado para que tu possas ter as tuas opiniões. E para o cidadão que não acompanha o cenário político, de que forma a gente pode demonstrar a efetividade da Câmara de Vereadores para quem mora em Porto Alegre? Eu acho que a Câmara, por exemplo, esse ano já assumiu um papel relevante e fundamental em diversas situações. Nós, por exemplo, esse ano, nós trouxemos para discussão, no cenário municipal, de temas e de palestrantes globais e que tem uma relação direta com o andamento nas cidades. Então, nós trouxemos para cá, sim, não concordo com as ideias, nós trouxemos David Harford, que veio discutir o pós-marxismo aqui em Porto Alegre. Nós trouxemos, que concorreu a presidente da República na Tchecoslováquia, nós trouxemos o Sarov, que é um outro cidadão que teve em Porto Alegre, Zezek, um outro cidadão que teve em Porto Alegre e que acabou na Câmara Municipal podendo colocar suas ideias para toda a cidade, para todo o estado. Nós trouxemos, para discutir aqui na cidade, os dois ministros vivos do governo João Goulart, que deram depoimentos fabulosos, o Waldir Pires e o Almino Afonso, que deram depoimentos fantásticos sobre o que ocorreu no país do dia 30 de abril ao dia 2 de maio. Desculpe, do dia 30 de março a 2 de abril. Porque é importante se ter vivo isso na memória, essa história é importante, para que a gente, como nação, não volte a esse tempo de trevas. Então, esses temas mundiais foram discutidos na Câmara. A Câmara discutiu e foi o canal onde se diminuiu o litígio com relação à duplicação do Edvaldo Pereira Paiva. A Câmara teve presente, só falando esse ano, teve presente na situação do incêndio da Vila Esperança, lá na Zona Norte. A Câmara, essa semana, teve presente no litígio que houve com relação aos servidores do SAMU e da Secretaria Municipal de Saúde. A Câmara tem discutido, começa a discutir essa semana, todo o projeto que vem do Executivo, que é para a cidade, todo o projeto de inovação e tecnologia do InovaPo, da Secretaria de Inovação Tecnológica. A Câmara tem discutido toda a questão vinculada à grande constituição do município, que é o Código de Posturas. Então, e a Câmara agora, no dia 27 de maio, passa a transmitir o seu sinal em canal aberto, não só para Porto Alegre, mas para 56 municípios da grande Porto Alegre, também por ter um entendimento que Porto Alegre tem uma posição estratégica nesse cenário. Porto Alegre, se vai se discutir mobilidade urbana na região metropolitana, nós temos que discutir essa conjugação, não só em Porto Alegre, mas na relação que ela tem com a região metropolitana. Se vai se discutir saúde, tem que se discutir com toda a região metropolitana, porque senão esses pacientes acabam vindo ao Porto Alegre de forma irregular, de forma não controlada, e isso acaba gerando, como ocorre hoje, um caos na saúde municipal. Então, nós precisamos discutir os problemas vinculados a áreas de invasões, que nós temos um grave problema em Porto Alegre, nós temos 400 vilas irregulares em Porto Alegre, nós precisamos discutir na conjuntura de toda a região metropolitana. Então, a Câmara dá um passo a mais no sentido de ter mais transparência e poder discutir de forma mais global e mais social com a grande Porto Alegre todos os seus temas. Então, eu me preocupo e te devolvo essa questão, porque o Parlamento, os legislativos, são a ponta mais frágil e mais vulnerável de todos esses processos. O judiciário, via de regra, não é atacado, o executivo, seja ele qual for, não se ataca diretamente, mas a ponta mais transparente é o legislativo e a ponta mais frágil nesse processo. Então, eu acredito que o legislativo municipal cumpra o seu papel de forma de outurno e de forma muito consistente. Então, o senhor citou uma das ações já nesse começo de legislatura da Câmara Municipal, a resolução, enfim, a dissolvição, vamos chamar assim, do impasse envolvendo a Edvaldo, a ampliação da Edvaldo, e, enfim, o corte das árvores naquela avenida. Mas isso aconteceu depois de um protesto externo da população na rua, subindo nas árvores, evitar aquele corte, não antes. Onde está o erro do processo de diálogo do legislativo e não conversar antes para fazer uma audiência pública, por exemplo, ou do executivo que não apresentou a proposta publicamente para a sociedade? Não, a Câmara intervém quando ela é estimulada e quando chega a problemática até o Parlamento, o Parlamento se posiciona e tenta, além das suas atividades normais e naturais, ele tenta mitigar e diminuir os conflitos. E foi isso que foi feito nesse processo. Acho que estamos cumprindo o nosso papel, apesar de opiniões, de podermos ter opiniões divergentes no Parlamento, nós estamos, dentro das nossas possibilidades, cumprindo o nosso papel. Isso é muito interessante, porque o executivo, ele representa a maioria da população. Agora, o Parlamento legislativo representa 100% da municipalidade de Porto Alegre. Então, isso é um dado muito importante, muito contundente e a população cada dia mais pode e deve usar o seu legislativo, como já utiliza hoje, mas de forma a poder buscar lá realmente os seus direitos, enfim, os direitos das suas comunidades e, a partir daí, poder transitar melhor. vereador, ainda sobre os espaços públicos, eu acho que é um tema que vem ganhando bastante destaque na nossa cidade nos últimos tempos, até por questão dos protestos, ocupação de espaços públicos, pela questão das árvores, temos o Largo Vivo também, que acontece com alguma periodicidade em frente ao mercado público, buscando utilização do espaço público. público, como é que o senhor vê a utilização do espaço público, as parcerias público-privadas que foram bastante questionadas recentemente por alguns grupos, como é que o senhor vê o espaço público de Porto Alegre, a cidade é boa de se viver, o que se pode fazer para melhorar a vida em Porto Alegre? Eu adoro viver em Porto Alegre, eu sou meio suspeito, como se diz para falar nisso, eu que morei no interior, eu morei por 12 anos no interior de Estado, em função da atividade profissional do meu pai, sempre quis voltar a Porto Alegre, mas eu acho que nós temos uma dificuldade grande aqui em Porto Alegre e nós precisamos, a cidadania porto-alegre, a gente precisa retomar os espaços públicos, eu acho que os espaços públicos de Porto Alegre não estão sendo utilizados pela cidadania e muito, infelizmente, eu tenho que dizer, a minha observação e a minha vivência mostra que é pelo problema segurança. eu acho que a segurança é determinante para a população de Porto Alegre deixar de frequentar ou deixar de utilizar os espaços públicos. E aquela experiência que se fez em Nova Iorque da teoria das janelas quebradas, eu acho que a gente precisa estudar profundamente aqui em Porto Alegre. Muitas, para o nosso telespectador que nos assiste certamente sabe, mas para relembrá-lo, então em Nova Iorque a partir de uma série, de um nível alto de violência, de uma dificuldade grande da cidadania nova-iorquina ocupar os espaços públicos, o poder público passou a punir e a ser coercivo com relação aos pequenos delitos. E atrás desses pequenos delitos acabou descobrindo grandes delitos. processo de tolerância zero, né? Processo de tolerância zero. Então, a partir de pequenos delitos, afichou o gasômetro e aí se descobre quem é, se investiga, se consegue verificar quem é o indivíduo e vai se ver é o indivíduo que tem três, quatro homicídios nas classes e está sendo procurado. Então, eu acho que nós precisamos em Porto Alegre a cidadania retomar os espaços públicos e isso não ocorre hoje em função da grande carência, da grande dificuldade e o que as pesquisas têm mostrado os grandes problemas é saúde e segurança pública. Mas o que a Câmara pode fazer para melhorar isso? Eu acho que a Câmara pode ser um espaço primeiro de que isso possa reverberar, ou seja, a comunidade, a sociedade civil organizada possa, a partir disso, a partir dessa coalizão e de forma organizada e de forma fazendo com que o poder público disponibilize aqueles espaços públicos, fazendo com que o poder público dê segurança naqueles espaços públicos. Existem coisas que são atinentes ao município. Por exemplo, a gente sabe que uma lâmpada, às vezes, num determinado espaço público, ela pode ser mais importante do que um brigadiano, em termos de segurança. Eu estou fazendo uma comparação esdrúxula, mas para as pessoas entenderem que daqui a pouco segurança pública também é iluminação. Nos parques da cidade, por exemplo, não são utilizados durante a noite muito por não terem iluminação. Então, eu acho que nós partimos para um momento de grande coalizão nesse sentido. Nós tivemos algumas ações de alguns grupos, inclusive pelas redes sociais. O Porto Alegre CC tem feito um trabalho grande em algumas situações nesse sentido de fazer com que a cidadania volte a frequentar os espaços públicos. Mas isso não pode ser, obviamente, por decreto. Isso tem que ser uma coisa que vai brotar da cidade, vai ser, eu noto que já está sendo uma necessidade da cidade, principalmente em algumas regiões e a gente espera que isso avance para o resto da cidade. Vou citar três exemplos, bem rápidos. Tristeza. Então, a Tristeza, a Praça da Tristeza, ali na frente da Escola 13 de Outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, começou a fazer algumas feiras a cada mês. Então, são feiras, feiras de venda de produtos de artesanato, na verdade, isso é só um motivo para ensejar a convivência das pessoas nesse espaço público. E nisso tem avançado. Outro exemplo, Praça de Belém Novo, também tem ocorrido esse mesmo movimento. E notem que são movimentos completamente que não dialogam um com o outro, mas que acabam brotando do seio da comunidade. E o terceiro exemplo, Lamy, Orla do Lamy, aos domingos de manhã. Se vocês forem lá, vocês vão ver que nós temos já algumas organizações, tem uma associação de um time de futebol que se encontra lá para jogar bola, nós temos a participação, as pessoas transitando, as pessoas fazendo churrasco, de forma, interagindo socialmente. E isso está ocorrendo de forma completamente, de forma completamente autônoma, de forma completamente as pessoas estão se colocando nesse espaço. E eu acredito muito, e estou vendo isso, e acho que isso vai acontecer, vai haver uma projeção geométrica desse tipo de situação. E aí, dessa forma, a cidade de Porto Alegre pode conviver mais. Presidente, saindo um pouquinho desse assunto, o senhor anda de ônibus? Eu agora não tenho andado muito de ônibus. Olha, porque tu sabe que para o Lamy é longe de ônibus, nós temos uma dificuldade grande de ônibus para o Lamy, já aproveito para falar com o secretário Capelari, que nós vamos estar lá com ele, com a população do Lamy, mas eu não tenho andado de ônibus. O senhor se lembra a última vez? Eu me lembro a última vez, a última vez faz quatro anos. Não, não, eu ando de ônibus assim, rapidamente, eu ando da prefeitura para a Câmara e eu vou de ônibus. Qual é a sua avaliação para o sistema de ônibus de Porto Alegre? ir para casa e voltar eu não tenho andado muito mesmo. Mesmo assim, as pessoas que obviamente convivem com o senhor. Nós temos algumas dificuldades, mas o sistema de ônibus de Porto Alegre realmente ele tem qualidade. Qual é a dificuldade que eu vejo no sistema de ônibus? Isso é uma coisa que apesar de não andar, às vezes a gente não precisa ter tuberculose para conseguir tratar e saber o que sente o doente com tuberculose. Mas, e a mesma coisa se presta à questão dos ônibus. Eu acho que nós precisamos ampliar a croca e com medidas de forma a melhorar o serviço prestado à população, mas de forma criativa. eu vou citar um exemplo. Eu digo isso em termos de mobilidade urbana. Nós temos, é um projeto nosso e nós temos batalhado muito e falado muito da necessidade do transporte hidroviário em Porto Alegre. Então, a gente teve, quando presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, há dois anos atrás, a oportunidade de fazer a primeira sessão da Câmara num barco. Foi uma sessão que nós fizemos, inclusive, que eu apresento para o prefeito, em que o catamarã foi do terminal ali no cais do Porto até o Lami de barco. Parou na Vila Assunção, parou em Ipanema, parou em Belém Novo e parou no Lami. E esse transporte, essa navegação, ela mostrou a viabilidade do barco. Então, do Lami ao centro da cidade, se leva a metade do tempo indo de barco com um conforto importante e, sem dúvida nenhuma, olhando de frente o rio, tendo toda uma relação de bem-estar e de qualidade de vida muito melhor do que estar dentro de um ônibus com toda a dificuldade de ocupação que ele tem. Então, acho que nós precisamos de medidas alternativas, esse é um ponto, e nós sim precisamos aumentar a frota de forma criativa. Por que eu digo isso? O ônibus articulado é uma forma de aumentar a frota de forma criativa. sem aumentar a passagem, né? Eu ando de ônibus. Sem aumentar a passagem. Mas uma fiscalização mais efetiva do Legislativo, acho que os seus colegas também não andam muito de ônibus, uma fiscalização mais efetiva, porque quem é um usuário de ônibus sente na carne todo dia o problema. Atrasos, motoristas destranados, superlotação, ônibus que não estão em condições legais de circulação, como o Legislativo pode atuar mais efetivamente nisso? E temos uma empresa pública, que é a Carris, que deveria ser um exemplo para as outras empresas e esta empresa hoje não é, digamos assim, não tem mais este foco, né? Como o Legislativo e o senhor também podem ajudar nisso? Eu acho que o fato de andar de ônibus ele não é o de andar rotineiramente, o de andar mais, o de andar menos de ônibus, eu acho que não é tão relevante nessa situação, né? Tu me perguntou, eu fiquei na dúvida, eu digo, tá, mas, mas, para aí um pouquinho, eu ando de ônibus no centro de Porto Alegre, eu ando de ônibus e ônibus da Carris, que é o que leva, que nos traz da Câmara, a Prefeitura e nesses deslocamentos próximos e é um ônibus de qualidade. Eu acho que a nossa principal dificuldade é a superlotação dos ônibus, eu acho que e isso nós temos para algumas linhas específicas, principalmente para o extremo sul da cidade, eu acho que a Carris presta um serviço muito bom para a cidade, é isso que eu, é isso que eu tenho vivenciado, né? A Carris tem outras atividades que não só tem prestado outros serviços, né? Por exemplo, o ônibus que tem a vinculação com a seda e algumas outras atividades do ação de sangue que a Carris tem feito que são extremamente relevantes para a cidade e com relação ao controle, eu tive a semana passada e nós, por isso a importância da TV em canal aberto, né? Porque muitas dessas ações a população nem sabe que a gente faz muitas vezes. Por exemplo, semana passada eu tive com um conjunto de vereadores na IPTC conversando exatamente sobre principalmente essa dificuldade que a comunidade do extremo sul tem de ônibus e lá isso é mais grave. E aí conversava com o secretário sobre a questão dos atrasos das grandes dificuldades não cumprimento de horário e o secretário mostrava um equipamento que está sendo implementado que é o de controle rígido da frota no que se refere aos horários. Então eles já têm mapeado lá no centro de operações uma planilha um link numa TV em que mostra em azul os ônibus que estão em atraso em amarelo os ônibus que estão no horário enfim então isso tem sido implementado pela IPTC e pela SMT né? E isso é uma demanda antiga do conjunto de vereadores então muitas vezes as coisas acontecem na cidade isso também é uma reclamação de muitos vereadores muitas vezes as coisas acontecem na cidade são demandas de vereadores são demandas antigas de vereadores e às vezes não se dá autoria para o vereador isso é muito importante eu por exemplo aí para a área da saúde eu tive um projeto com o vereador Bernardino de fazer o teste rápido do HIV para as gestantes de forma descentralizada nos espaços de saúde da cidade e que a partir desse teste a gestante sabe que HIV é positivo começa o tratamento e diminui a transmissão do vírus para o seu filho bom esse teste foi aprovado o teste rápido do HIV descentralizado pela Câmara de Vereadores e foi acabou sendo implementado pela Secretaria atinente ao tema a Secretaria Municipal de Saúde em nenhum momento foi dado protagonismo desse processo então muitas vezes os vereadores fazem coisas os vereadores estão presentes estão ativos nas diversas comissões as comissões da Câmara vocês sabem o importante que a gente possa dizer aqui as comissões da Câmara muitas vezes auxiliam a mitigar e a resolver conflitos e a população não acorre a elas em algumas situações a grande maioria acorre mas algumas pessoas não sabem da sua atividade e não acorre a ela então aqui também fica um convite nesse sentido Presidente com relação por exemplo a outra assunto polêmica a CPI do meio ambiente foi resultado da operação computar de que forma o senhor concorda com essa possibilidade de instalação dessa CPI de que forma o senhor vê essa movimentação legislativa municipal eu como presidente eu não posso discordar em concordar com nada como presidente eu tenho que ser um magistrado nesse processo e eu dizia quando fui interpelado por algumas alguns colegas vereadores meus colegas do governo da base do governo sou da base do governo mas como presidente e eu não não posso não mas qualquer se tiver uma discussão jurídica não sei o que se tiver as 12 assinaturas e as e o fato determinado e objetivo o presidente da câmara ele instala a CPI ele não vai ter dúvida não vai haver discussão jurídica nisso não vai haver não vai esperar pela discussão jurídica o presidente instala isso mas eu pessoalmente como vereador eu 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 vejo que esse fato ele remonta a principalmente a gente não sabe primeiro a gente não sabe está em segredo de justiça então tudo que vai se falar sobre essa situação é exercício de de imaginação né mas pelos pelo que vocês de forma ampla da imprensa já conseguiram nos iniciar sobre isso eu posso dizer que a grande grande parte dos pactos que estão elencados aí que são ditos por vocês que estão elencados no processo são fatos vinculados ao a Secretaria Estadual do Meio Ambiente né então eu acho que de forma até correta a Câmara não não instituiu uma CPI primeiro porque o fato o fato está em segredo de justiça né nós temos muita dificuldade técnica na investigação do processo e segundo que a grande maioria dos fatos elencados que tem sido por vocês elencados tem se referido a Secretaria de Estado e o Meio Ambiente então mas não só né vereador a Secretaria Municipal também porque existem empreendimentos que foram apontados pelo Ministério de Estado Federal em Porto Alegre por exemplo com irregularidades na liberação das licenças né não era melhor uma CPI então para esclarecer essa questão o PDT tem qual posição na Câmara a CPI se o fato fosse público né se nós tivéssemos possibilidade de efetivamente investigar se nós pudéssemos fazer e tecer esse juízo de valor nós teríamos um outro cenário mas o cenário não é esse o cenário é de uma situação que está sendo investigada pelos órgãos competentes por pessoas que tem formação para isso Polícia Federal Ministério Público Federal enfim e os fatos seguem segredo de justiça então nós não poderíamos nem ter acesso a esse tipo de instrumento de documento claro que na política nos legislativos e na vida globalizada como é de hoje tudo eu estou falando na situação na situação conjuntual de hoje né mas o que se apresenta hoje no nosso cenário é esse contexto então espaço para mais uma pergunta um minuto para encerrar bom eu vou aproveitar e fazer já que está chegando ao fim uma mais aguda perguntar para o vereador o senhor falou que a câmara representa os interesses dos diversos grupos da sociedade reflete de alguma forma a sociedade gostaria de saber quem são os principais patrocinadores investidores da sua campanha e de que forma tu retribui a eles durante o teu mandato os principais patrocinadores o principal patrocinador da minha campanha tem nome se chama Tiago Duarte patrocinador financeiro e os meus familiares eu retribuo a eles com muita ausência infelizmente mas eu acredito que a gente está fazendo um trabalho importante para um segmento importante e esquecido da cidade que é a região sul e extremo sul a Restinga Belém Novo Ponta Grossa e para o segmento da saúde que sempre tem sido deixado de lado e não tem sido dada devido importância independentemente da situação então acho que a gente está prestando um bom serviço eu sempre sou um crítico grande do meu trabalho mas eu acho que quero saudar de forma muito carinhosa essa essa grande votação do extremo sul da cidade e dizer que a gente enquanto estiver na Câmara a gente vai estar honrando muito todos esses princípios princípios de ser contra qualquer tipo de corrupção ser contra qualquer tipo de conchavo ser contra qualquer tipo de coisa que vai contra o interesse público eu acredito profundamente nas palavras de Pascoalino Pascoalino dizia dinheiro público é dinheiro de todos não é dinheiro de ninguém por isso tem que ser muito bem cuidado e a posição do parlamento ela tem que ser a cada dia mais dignificada então é dessa forma que eu te respondo é dessa forma e aquela prestação de contas que está lá no TRE a nossa é a prestação de contas real e assim encerramos o Frente a Frente de hoje agradecemos a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre doutor Thiago Goulart e também exatamente e os colegas jornalistas que participaram deste programa obrigado pela audiência e até mais agradecemos a todos